Estou dentro do bruto Estou dentro do bruto O bruto está cheio Até o malhão Estou na rodovia Queimando o petróleo Mas por onde eu amo Não vejo ninguém Dentro da cabine Sou o comandante O rei do volante Vou guiando o bem Essa vida é que levo Adeus, não peço mais nada Eu vou cortando estrada Com a solidão Dona rodovia Estou de coração Pois toda estrada Sobre a madrugada É minha paixão Vou acelerando Gastando borracha Mas não queimo faixa Sou pera na pista Rodo dia e noite Lembrando o progresso Sempre no regresso Alguém me conquista Dona rodovia Queimando o petróleo Mas por onde eu amo Não vejo ninguém Dentro da cabine Sou o comandante O rei do volante Vou guiando o bem Essa vida é que levo Adeus, não peço mais nada Eu vou cortando estrada Com a solidão Estou na rodovia Estou de coração Pois toda estrada Sobre a madrugada É minha paixão Pois toda estrada Sobre a madrugada É minha paixão Sobre a madrugada Sobre a madrugada Vida, eu sempre sonhei Os belos sonhos Eu acreditei Em ter ela Vida, tudo o que eu vivi Dotei, briguei Nunca desisti Por causa dela Vida, eu sempre sonhava Que a felicidade já estava Para acontecer Vida no meu pensamento Me dizia a todo momento Que eu tinha que te esquecer Vida, me devolvo a ela Vida Sem ela não tenho saída Eu não sei o que será de mim Vida, já não sei mais o que faço Não esqueço seus abraços Porque tudo teve fim Vida, eu sempre sonhava Que a felicidade já estava Para acontecer Vida no meu pensamento Me dizia a todo momento Que eu tinha que te esquecer Vida, me devolvo a ela Vida, sem ela não tenho saída Eu não sei o que será de mim Vida, já não sei mais o que faço Não esqueço seus abraços Porque tudo teve fim Vida, me devolvo a ela Vida, sem ela não tenho saída Eu não sei o que será de mim Vida, já não sei mais o que faço Não esqueço seus abraços Porque tudo teve fim Porque tudo teve fim Porque tudo teve fim Nós entra na picape, pisa fundo e acelera Nós vamos pra Barretos Fazer festa pra galera Cato, mulher fogosa Apaga o fogo e toma a fera É uma coisa louca Se nós fechar na boca E fizer amor já era Curto o mundo rural De chapéu, de pé e de bota Picape turbinada Carteira cheia da nota Mulher rica, nós não enjeita Se for pobre não importa Vai filha, mulher rica Vem pra minha turbinada Que aqui tem quem pilota Vai chegando a comitiva Ouço batido na sola Da tristeza eu corto o volta E a mulher rica nos consola Nós vamos pra Barretos Boiadeiro cem por cento Tá querendo amor e arde Só curtindo o trem vosquento Nós vamos pra Barretos Boiadeiro cem por cento Tá querendo amor e arde Só curtindo o trem vosquento Nós senta na picape Pisa fundo e acelera Nós vamos pra Barretos Fazer festa pra galera Cato mulher folgosa Apago o fogo e tomo a fera É uma coisa louca Se nós deixar na boca E fizer amor já era Curto no mundo rural De chapéu, de pé e de bota Picape turbinada Carteira cheia da nota Mulher rica, nós não enjeita Se for pobre não importa Faz filha, mulherada Vem pra minha turbinada Que aqui, aqui tem quem pilota Tá chegando a comitiva Os batidos da sola Pra tristeza eu corto o balde A mulherada nos consola Nós vamos pra Barretos Boiadeiro cem por cento Paquerando amor e arde Só curtindo o trem vosquento Nós vamos pra Barretos Boiadeiro cem por cento Paquerando amor e arde Só curtindo o trem vosquento Boiadeiro cem por cento Todas as noites seu nome eu chamo Todos os dias fico a esperar Na esperança de te ver voltando Pra nossa casa e comigo ficar Você foi embora, me deixou sozinho As minhas queixas nem quis escutar A minha vida não é mais a mesma Mas aos pouquinhos coloco no lugar Nesta vida pra tudo tem um jeito Nossos defeitos podemos consertar Quem ofende pede desculpa Pois quem erra tem que pagar Todas as noites seu nome eu chamo Todos os dias fico a esperar Na esperança de te ver voltando Pra nossa casa e comigo ficar Você foi embora, me deixou sozinho As minhas queixas nem quis escutar A minha vida não é mais a mesma Mas aos pouquinhos coloco no lugar Nesta vida pra tudo tem um jeito Nossos defeitos podemos consertar Quem ofende pede desculpa Pois quem erra tem que pagar Música Música Tchau, tchau. A loboçada que canta, dança e agita Essa galera bonita que faz o mundo rural A mulherada, paqueira, dança e rebola Zapateia e gasta sola, faz o povo pagar palo As comitivas quebra seu chapéu na festa Animado faz a festa, zapateia e vira o trem Quanta beleza mostra pro mundo inteiro A galera faz viseiro, não tem vanga pra ninguém Quanta beleza mostra pro mundo inteiro A galera faz viseiro, não tem vanga pra ninguém O Vão Bonito chega na festa e cativa Galera de comitiva faz a festa emoção Banco chapéu deixa o local colorido Esse povo é divertido, faz a festa do vião O Vão Bonito chega na festa e cativa Galera de comitiva faz a festa emoção Banco chapéu deixa o local colorido Esse povo é divertido e faz a festa do vião Eu curto e danço, bato palma e safateio Vou ao clube e ao rodeio Faço a poeira subir Se tem mulher a festa fica animada Eu entro na madrugada Só bebendo e diverti Tô na noitada, tô no meio da galera Tem mochate, anas vaquera Sou um vaqueiro cruel Eu sou do meio dessa galera bonita Se tem festa tô na vida Sou da turma do chapéu Eu sou do meio dessa galera bonita Se tem festa tô na vida Sou da turma do chapéu O Vão Bonito chega na festa e cativa Galera de comitiva faz a festa emoção Banco chapéu deixa o local colorido Esse povo é divertido e faz a festa do vião O Vão Bonito chega na festa e cativa Galera de comitiva faz a festa emoção Banco chapéu deixa o local Colorido Esse povo é divertido e faz a festa do vião O Vão Bonito chega na festa e cativa Galera de comitiva faz a festa emoção Banco chapéu deixa o local colorido Esse povo é divertido e faz a festa do vião É de bebida que eu vou falar Sabendo tomar Sabendo tomar ninguém leva tombo Quem não conhece é bom experimentar Deve passar no bairro do quilombo Lá tá o Assis Nos esperando sempre trabalhando a vida inteirinha E peço a ele pra nos ajudar E não deixa faltar a pinga ferreirinha Foi nosso amigo Reinaldo da Mota E a gente nota o bem que ele fez Trabalhou tanto com água ardente Vem muita gente falar inglês Sua bebida acompanhou o progresso E fez muito sucesso em nossa casa Sei que o povo desta cidade Sei que saudade da mão da brasa Ao José Amélio meu muito obrigado Por ter fabricado essa maravilha A pinga Amélio é muito conhecida É nossa bebida de todos os dias Quem já morou no bairro da lagoa Tem as três coroas gravadas na mente A pinga Amélio é a bebida boa A gente não enjoa aquela água ardente Tem muita gente agora começando E dorme sonhando com a democrata Pode beber, é a melhor que tem Ela só faz bem, a bebida não mata Para quem tem uma grande paixão A melhor solução é beber um gole Não tenha medo, aguente as contas Bebida desmonta, só acabou pro mole Estou disposto a gastar o meu dinheiro Eu vou sair e passar a noite na farra Vou à procura de alguém sem compromisso Mulher casada vai sujar a minha barra Eu vou pro baile e encher a cara de cerveja Estou sozinho, passa a noite no bailão Talvez eu possa encontrar nas madrugadas Uma pequena pra tomar meu coração Eu vou pra noite no bailão Eu vou pra noite, vou perder, quero fugir Já me cansei de ser um homem fiel Se eu encontrar a mulher da minha vida Eu pago a conta e amanheço no motel Eu quero ser feliz com outra mulher Me curte as noites, vive namorando a lua Vou esquecer a etiqueta de casado Eu vou pra noite procurar amor na rua Eu só não quero é ter muito compromisso Vou ser um homem das noites e da gandaia Quem me procura não encontra escritório Mas me encontra onde tem rabo de saia Eu vou pra noite, vou perder, quero curtir Já me cansei de ser um homem fiel Se eu encontrar a mulher da minha vida Eu pago a conta e amanheço no motel Se eu encontrar a mulher da minha vida Eu pago a conta e amanheço no motel Vou curtir a minha vida Na sua hora quero saber Chega de fazer por boca e dos seus problemas Quero esquecer Hoje sou muito feliz Graças a Deus aprendi a viver Agora não te quero mais Segue sua vida e me deixe em paz Vou fazer de tudo pra te esquecer Agora não te quero mais Agora não te quero mais Segue sua vida e me deixe em paz Vou fazer de tudo pra te esquecer Corra uma, outro amor Você, coração, já esqueceu Vou sair da sua vida Esqueçar esse homem que o dia foi teu Corra uma, outro amor Você, coração, já esqueceu Vou sair da sua vida Esqueçar esse homem que o dia foi teu Vou curtir a minha vida Na sua hora quero saber Chega de fazer por boca e dos seus problemas Quero esquecer Hoje sou muito feliz Graças a Deus aprendi a viver Agora não te quero mais Segue sua vida e me deixe em paz Vou fazer de tudo pra te esquecer Agora não te quero mais Segue sua vida e me deixe em paz Vou fazer de tudo pra te esquecer Corra uma, outro amor Você, coração, já esqueceu Vou sair da sua vida Esqueçar esse homem que o dia foi teu Corra uma, outro amor Você, coração, já esqueceu Vou sair da sua vida Esqueçar esse homem que o dia foi teu Eu, coração, já esqueceu Eu, coração, já esqueceu Eu escrevi tantas vezes Falei de sítio e fazenda Falei de pinga e garapa Lembrei de cana e moenda Eu escrevi sobre forja Lembrei do pole e da tenda Me lembrei da cantarola Me lembrei da cantarola Me lembrei da cantarola Escrevi sobre a viola Cantada em porta de venda Falei de trapa e tropeiro Lembrei de boi e boiada Escrevi sobre arado Lembrei de terra tombada Não esqueci da lavoura Cheirando terra molhada Falei de ponte pinguela No cavalo, pão de sela Lembrei do pó da estrada Música Música Da fazenda Guilhermina Lembrei das vagas leiteiras Escrevi sobre divisa Falei de cerca e porteira Na granja e do marcante E do café na chaleira Do Tião Carreiro cantando Paraíso acompanhando Lá na assombra da paineira Música Escrevi sobre monjolo Lembrei do velho pilão E falei das pescarias Nas águas do ribeirão Lembrei do forno de bar Assando frango e leitão Lembrei de tudo que vi De tudo que escrevi Sem riqueza do sertão Música 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 Hoje o bicho vai pegar Eu não estou nem aí Vou buscar uma companheira Pra ficar junto de mim Não quero escolher mulher Seja morena ou loirinha Quero uma mulher gostosa Que dê amor e carinho E não seja orgulhosa E nem um pouco mesquinha Que saiba beijar na boca E fazer amor direitinho Esta mulher Preciso breve encontrar Pra acalmar meu coração Que desesperada está Esta mulher Preciso breve encontrar Sem amor e sem carinho Eu não consigo ficar A mulher que eu procuro Deve estar por aí Quando eu encontrar com ela Vou trazer ela aqui Quero te dar todo amor Que mora dentro de mim Vou trancar dentro do peito Para nunca mais sair Quando eu estiver com ela Vou fazer ela feliz Para que ela me entenda E viva sempre pra mim Esta mulher Preciso breve encontrar Pra acalmar meu coração Que desesperada está Esta mulher Preciso breve encontrar Sem amor e sem carinho Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar Esta mulher Esta mulher Preciso breve encontrar Sem amor e sem carinho Eu não consigo ficar Esta mulher Preciso breve encontrar Pra acalmar meu coração Que desesperada está Esta mulher Preciso breve encontrar Sem amor e sem carinho Eu não consigo ficar Eu não consigo ficar Caboclo da roça Eu tenho a mão grossa Eu sou do pesado Eu sou lenhador Sou pedra noventa Minha ferramenta É foice e machado Saiu de manhã À noite eu regresso Eu faço sucesso Naquele mundão Começa segunda E até sexta-feira Eu faço caieira E queimo carvão Eu levo o almoço No velho vornar Pra dependurar No gancho do galho Levo meu cachorro Chamado Guido Que caça tatu Enquanto eu trabalho À noite eu regresso Pro rancho cansado Lá é meu reinado Com pouca estrutura Não vou no açougue Nem passo vontade Porque toda tarde Eu trago a mistura Assim é a luta Que eu levo o seu bolso Eu acho um colosso E gosto demais Não devo no banco Eu bato no tempo Na cama que eu deito Eu descanso em paz Aquilo que eu compro Eu pago no ato Se não for barato Eu não pago ágio Meu burrão me leva Com todo acessório Não usa petróleo Nem pago pedágio Eu vivo na roça Eu vivo na roça Na minha balhoça Só vou na cidade No dia de feira Faço minha compra Na venda da praça Tem fome e cachaça Pra semana inteira O meu burrão baio O meu burrão baio Vai cortando atalho Derrubando orvalho Abrindo porteira Meu burrão ligeiro Do casco ferrado Não chego atrasado Nem como poeira Música 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 Nós somos o trio 3D Cantando com o coração Para agradecer a todos Pela nossa emoção Primeiro ao nosso Deus Nosso agradecimento Que nos dê força e saúde Pra realizar este evento A senhora aparecida Que nunca nos deixa só Que nos cobre com seu manto Protegendo nossa voz Música Aqui vai um forte abraço Dedicando-se de Lom E de um grande companheiro Daniel do Acordeon Agradeço nossos fãs Que nos dão muita atenção E também aos locutores Um forte aperto de mão Sem eles não somos nada Não temos divulgação Abraço aos filas Rebeiro E dar vinelo De coração Música Agradeço aos violeiros Querido amigo Os irmãos Que estão junto com a gente Em cada apresentação Também a Fátima Reis Com sua participação Apoiando com alegria E muita dedicação Que Deus abençoe a todos Também nos dê proteção Livra-nos de todo mal Pra continuar essa união Que Deus abençoe a todos Também nos dê proteção Pra manter nossa humildade E o carinho do povão Pra manter nossa humildade E o carinho do povão Música Música A CIDADE NO BRASIL